Aprendeu na noite de ontem no bairro dos bancários, dois suspeitos que estavam com a motocicleta roubada. É mais dois homens para a cadeia, suspeitos de roubo. Vamos lá, dois meninos novos. Operação Saturação na noite dessa quinta-feira. Policiais militares conseguiram fazer a prisão de dois homens e apreender uma motocicleta que foi tomada de assalto nessa última quarta-feira no Portal do Sol. Esses homens, acusados de assalto em vários bairros de João Pessoa, foram trazidos para a central de flagrantes, onde foi feito o procedimento com a delegada Lídia Veloso. Eu conversei com o tenente que participou da operação. Esse agente está com a Operação Saturação na área do 1º Batalhão, a comandante da Corona Timóteo. A gente teve o apoio aí, né, do pessoal do BOPE, da Regional, da Rotam. Inclusive, durante a operação, a gente teve o conhecimento de que alguns indivíduos que estavam praticando roubo na grande João Pessoa, né, praticaram roubo aí na parte dos bancários, Bessa, e quando teve a informação que eles teriam passando dentro da nossa área. E aí começou as diligências, o pessoal da Regional conseguiu alcançá-los aí já dentro dos bancários. Foi feita a prisão dos dois, a moto recuperada pela Regional, os miliantes pela Patão, pelo pessoal do BOPE, reunido e trazido para cá. A motocicleta que foi tomada de assalto e recuperada pela PM foi essa daqui. Uma outra motocicleta que um dos acusados participou do assalto, até agora, não foi encontrada. Mas a polícia está à procura. E os acusados agora passarão por um aldeguense de custódia. Deu a guia geral e a casa caiu com o teto e tudo. Com imagens de Júnior Dias, repórter águia da central de polícia, para a sua TV, Arapuã. Deu a guia geral, literalmente. Dois meninos novos, né, rapuã? Dois meninos novos. Isso aí pode com saquecimento, pode com a lata de brita, pode com a enxada, pode com o ampar, pode ir para uma escola estudar, pode ir para uma faculdade fazer um curso, pode fazer um curso técnico, pode plantar batata, pode plantar inhame, pode lavar a morra, pode lavar a carro, mas não quer. Pode ajudar o pai, pode ajudar a mãe, mas não quer. Pode acordar de madrugada igual a turma aqui trabalha, acorda para trabalhar, mas não quer. É, meu irmão, não quero não, quero bagulho. Hoje em dia a galera é isso. E os caras chegam tudo cheio de moral lá. É. Ó, cara feio e tal. Daqui a pouco foram pegos com moto roubada. Se aí não tiver passagem pela polícia, um assume. Assumiu a parada sozinho, porque não sei o que e tal. Se não tiver antecedente criminal, olha e olha se não sair na audiência de custódia. Olha e olha se não sair na custódia. Olha, são seis e treze, eu tô ao vivo.